No vídeo de hoje vamos trazer aqui a opinião do jornalista Mauro César a respeito do nosso tricolor de aço, inclusive criticando o treinador Renato Paiva. Além disso, vamos trazer também aqui opções para o desfalque de Itaciano pela Copa do Brasil e também três desfalques do tricolor de aço para completar o número de Biel. Isso é muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vamos que vamos! Fala lá nação Tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso duas coisas rapidamente para vocês. A primeira, claro, eu peço ajuda para vocês para a gente chegar logo aos 32 mil inscritos do canal, falta muito pouco gente, precisamente 61 inscritos apenas, hashtag Bara32K. Se você não está inscrito, ajuda a gente, se loga no YouTube, se inscreve e manda para a galera também se inscrever e fortalecer, beleza? Outra coisa que eu trago para vocês é aquela velha e boa dica para você comprar com promoção na Centauro, cupom Barabaia, você garante 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro e acumula desconto. Isso mesmo, uma opção excelente para você aqui. Esse sapatê da Oscar na cor branca, até na cor azul marinho, na cor preto, já está com 45% de desconto no site, mas se você acha que o desconto para por aí, não, não, a gente segue adiante. Claro, melhora com o nosso cupom de desconto e o valor vai de R$ 3,9999 para R$ 1,9799, R$ 202 de desconto, três parcelas de R$ 66 sem juros, mais de 50% de desconto. Para você não perder essa chance, link no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, vai lá com o cupom de desconto, Barabaia, aperta OK e garante antes que acabe, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo o nosso tricolor de aço com o jogador que tem sido realmente destaque nessa temporada e os números impressionam no nosso ataque do Bahia. Está aqui, gente, Biel, ele mesmo. Biel, com 22 anos, é o jogador sub-23 da Série A, com mais assistências e participações em gols na temporada 2023. 26 jogos, 21 como titular, 8 gols, 6 assistências, 14 participações em gols, 136 minutos para participar de gols. Sofescore é a fonte. Está aí, gente, bem interessante, não surpreende, dentre os contratados até então que é melhor rendeu nessa temporada nossa, foi realmente um investimento certeiro e que bom, né? Cada centavo tem valido a pena que Biel continue a evoluir, isso é importante para a gente. Outra informação que eu trago é a informação a respeito de Matheus Bahia. E está aqui, gente, trazida pelo portal Tricolor no Twitter. Mesmo sem um diagnóstico preciso sobre a lesão, Matheus Bahia já está fazendo o trabalho de recuperação individual. O jogador saiu ainda no primeiro tempo da partida contra o Flamengo, com dores na coxa esquerda. Antes da partida, a teta já tinha uma proteção na região, já em tratamento. Então está aí, pessoal, realmente uma pena. Geralmente, ele tem passado por essas situações, infelizmente, disse de passagem, quando começa a pegar uma sequência, quando começa a assumir a titularidade, vem uma lesão. Então é melhor realmente tratar da melhor maneira possível, para evitar, como se diz, retorno. Para evitar recidiva, entra aqui para desejar melhoras. Ah, o nosso jogador Matheus Bahia. Outro jogador que eu falo agora aqui é sobre suspensão e agora também são desfalques para o Tricolor de Aço. E está aí, a gente já sabe, o Tec Ratupai vai ter problemas para a próxima partida do Campeonato Parleiro contra o Goiás. O zagueiro Vitor Canu e o volante barra zagueiro Rezende sofreram expulsões na partida contra o Flamengo. E irão cumprir suspensão automática. Já está aí, dois desfalques pesados, como se diz, para o nosso sistema defensivo. Preocupa, ainda mais dois de vez. Realmente é preocupante, mas Renato Paiva vai ter que se virar nos 30 e pensar em alternativas. Vai ter Vitor Hugo, vai ter Gabriel Xavier e vai ter David Duarte. Me parece que vão ser essas as opções. E aí vai ter que ver também quem vai compor o banco de reservas. Infelizmente, é isso. O problema da arbitragem não prejudicou só durante a partida, mas deixou consequências para a partida contra o Goiás. Outra informação que eu trago aqui para vocês agora é a respeito da ausência de Tassiano na Copa do Brasil e quais seriam as opções para o nosso tricolor de aço. Está aqui, gente, informação e reportagem lá do nosso site parceiro.sebaia.com. Sem Tassiano, quatro jogadores concorrem pela titularidade. Quem vai jogar? Disputa tem volante como principal concorrente à posição. O Tepe em Rato Paiva já sabe que não estará sendo à disposição na quarta-feira devido ao regulamento da Copa do Brasil. Com essa dúvida surge sobre o substituto do meia-titular. Hoje, até atuado pelo Grêmio, o meio-campista já chegou ao esquadrão sabendo que não jogaria as partidas da Copa do Brasil. Para o confronto de final, o trio de meio-campo do Bahia já tem Cauli como titular absoluto e Águo, que deve ter sequência na equipe, sobre uma vaga que será preenchida por um dos meio-campistas que ficaram no banco diante do Flamengo. Então, sobre essa vaga, as opções estão aqui, gente. Azevedo, Daniel, Mugni ou Diego Rosa. O principal concorrente pela titularidade é Azevedo, com o Iago dessa vez atuando como o segundo homem de meio-campo. E uma razão para o provável retorno do Uruguaio é a lição deixada pela partida contra o próprio Santos na última semana, quando um time demasiadamente aberto facilitou o trabalho do Peixe para criar suas jogadas e marcar gols. Enfim, está aí a opção. Para mim, inclusive, é a melhor opção. Até a opção lógica, que a Azevedo assume essa vaga de Tassiano. Iago tem um pouco mais de liberdade, a verdade é essa. Mas, fato é que temos essas opções à disposição e você deixa a sua opinião nos comentários, quem é que você escolheria. Aqui é a minha opinião pessoal, claro, respeito à opinião de cada um de vocês, mas a Azevedo tem o perfil que os outros feitos não têm. E a Azevedo, nessa proteção, ainda mais nessa partida fora de casa, em uma situação de Copa do Brasil, copeiro tem que ser realmente cuidadoso. A gente tem que ir realmente com a Azevedo, Iago Felipe e Cauli para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Outra informação que eu trago agora para vocês é sobre as palavras lá na Jovem Pan Esportes, do jornalista Mauro César, a respeito do Bahia. Ele trouxe, sim, uma ponderação importante, disse tudo. E a gente vai trazer aqui, gente, esse trecho, para depois a gente comentar um pouco a respeito dos comentários dele. Está aqui, pessoal. Não, tem muitas faltas. Se você for reclamar de cada falta dessa que hoje... Eu acho assim, quando o Bahia reclama disso, ele não olha para o seu problema. Que é, entre eles, o derivado da falta, que é tomar o gol que tomou o Davi Luiz de cabeça. Quando eu falo do Bahia, assim, são duas coisas distintas. O Bahia tem toda a razão de retomar da arbitragem. Para mim, não foi pena. A expulsão do Canu foi absurda. Ponto. Agora, o time tem muitos problemas. Esse time não merece ser aplaudido. Ah, porque lutou a obrigação. O time é muito mal treinado pelo Renato Paiva. Foi claro contra o Santos. Ficou claro ontem. O time é muito mal preparado. O trabalho do teto português não é bom. Não é bom. Acho que isso, para mim, está muito claro. E acho que o Bahia deveria olhar para esse time de forma um pouco mais crítica. Porque essa coisa da arbitragem é importante. Você reclama, mas... O São Paulo, hoje, tem todos os motivos para reclamar da arbitragem. Mas vem cá. Vai ignorar que o São Paulo tem a bola durante um tempo enorme, não consegue criar uma jogada de gol, não consegue entrar na área do Corinthians, não consegue fazer o Cássio trabalhar. 70 e tanto por cento de possibilidades no segundo tempo, o Cássio fez quantas defesas difíceis? Zero. Então, é um outro problema. Quer dizer, além do problema da arbitragem, eu acho que os clubes, e aí o torcedor pode estar no meio também, também deve ser crítico em relação ao seu time. E percebeu. No caso do Flamengo, não. Você pode reclamar de tudo. Do comportamento em campo, da indolência, de jogar com dois a mais e não aproveitar, de tudo. Tudo é porcaria. Péssimo. Um negócio vergonhoso. Aí não tem nada para salvar. No Bahia, você vai alojar o esforço de jogar gol. Mas o esforço é o mínimo que os caras têm que fazer. O do Flamengo, nem esforço parece que fizeram. Então, eu acho que reclamar desses detalhes é muito perigoso. serve de cortina de fumaça. Você quer ver se fala só perder para o Flamengo porque o juiz roubou. Alguém vai dizer isso. Ou prejudicou. É o que está falando. Não é só por isso. É porque o time é mal treinado. O time joga mal. O time joga mal. O time não está bem. Entendeu? O Santos começou a sua reação em vez de o do Vasco, mas o Bahia também. Meteu lá no três. Já batizou o menino lá que está fazendo gols. Aí o David Walsh fez outro hoje e tudo. E vamos embora. Então, acho que são duas coisas distintas. Acho que é importante sempre ressaltar. Aqui no Brasil é muito comum. arbitragens ruins. Então, elas às vezes ofuscam os defeitos dos times. Vale para o Bahia numa escala grande que eu achei o time do Bahia ontem muito mal. Acho que piora a situação do Flamengo porque só ganhou com erros de arbitragem e com o Bahia jogando muito mal e ainda teve que ficar no final ali com dois a mais segurando ali o três a dois. E o São Paulo hoje também. Ficou esse tempo. O pênalti para o Corinthians foi no primeiro tempo. São Paulo teve todo o seguro tempo e praticamente não criou grandes situações de perigo. Acho que são duas coisas diferentes que têm que ser vistas. uma arbitragem que merece todas as críticas. Essas reclamações são pertinentes do São Paulo e do Bahia em ambos os jogos. Mas os defeitos das equipes também não podem ser ignorados. O time do Bahia tem muito problema. Agora, quando a torcida aplaudiu ali, é normal. O que está no estádio ali, se empolgou. Agora, o clube, o departamento de futebol, os jogadores, a comissão técnica, o dirigente, tem que fazer uma avaliação. É isso aí? Enfim. Está aí, né, gente? Está aí. Palavras de Mauro César, jornalista. Concordo integralmente. Inclusive, no pós-jogo, a gente falou sobre isso aqui no canal. Para quem acompanha a gente sabe disso. Evidentemente, a arbitragem teve interferência. Claro que teve interferência. Mas isso não pode apagar os problemas da equipe. E sobre as críticas dele, eu faço um recorte. É um recorte até prudente. Eu entendo que, ofensivamente, o trabalho de pai vai até aceitável. O problema está muito mais em peças. A disposição dele. A gente não tem um centroavante novo de ofício. Mas o time vem produzindo. Isso é fato. O time vem criando, vem organizando do meio para a frente. e o próprio golaço que Biel fez com a jogada coletiva do Bahia contra o Flamengo. O problema do Bahia para mim é um recorte defensivo. É de sistema defensivo. Não é de zaga. É de sistema de proteção. É sistema defensivo através de um trabalho do treinador Renato Paiva que é muito abaixo e não à toa. O Bahia é um dos clubes que tem sofrido mais gols nessa temporada. É preciso corrigir isso com urgência. Eu tenho falado isso, sobre isso, inclusive, muitas vezes em live, em vídeos, em postagens. E me preocupa porque times que sofrem muitos gols em temporadas acabam passando problemas e sofrendo, inclusive, riscos de consequências mais danosas. É preciso que ele consiga organizar esse nosso sistema defensivo e entregue uma proteção defensiva melhor porque só com um time mais consistente, mais compactado, mais protegido, eu até em breve devo falar a respeito disso em um vídeo próprio que eu vou trazer sobre o assunto, a gente vai conseguir ter um pouco mais de segurança nesse Bahia. Porque eu vejo que é um Bahia que está exposto. Jogar com três zagueiros não significa ter segurança. Para mim, inclusive, o combate tem que partir da intermediária. Não pode sobrar para o nosso trio defensivo e esse, para mim, é um dos problemas além da falta de compactação. Enfim, é muita coisa para resolver. O Bahia não vem se apresentando de forma equilibrada entre os setores. Há um desequilíbrio evidente entre o sistema ofensivo e o setor defensivo. E isso, com urgência, precisa ser resolvido. Críticas justas aí do jornalista Mauro César. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E para completar, só duas coisas que você acabou de assistir e não está inscrito. Se inscreva aqui no canal Barabaí rumo aos 32 mil inscritos no canal e também adquire-se tênis promocional. Na Centauro tem mais de 50% de desconto. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.